Olá amigos aí do canal Vida de Aquarista, tudo bem? Pessoal, vim fazer esse vídeo para dar continuidade à reconstrução do aquário low-tech. Para quem não sabe, eu tive uma perda da minha faula, perdi também alguma parte da flora. E estou refazendo o aquário, estou remontando a faula. Eu fiz o primeiro vídeo, estou fazendo agora o segundo. E vou demonstrar para vocês o que foi alterado aqui no aquário, o que foi adicionado nele também. E eu também gostaria de falar com vocês que não vou ficar só demonstrando aqui no caso o meu aquário. Eu vou começar a falar um pouquinho também das espécies de peixe. Eu vou começar primeiro com as espécies que eu utilizo aqui no meu aquário. Depois eu vou começar a falar um pouquinho das outras espécies de peixe. Vou tentar pesquisar o máximo possível para dar um pouquinho mais de informação aí para vocês. Mas por hora eu vou começar com os peixes que eu tenho, porque já tenho experiência com eles. Quero falar um pouquinho dos acarabandeira, quero falar um pouquinho dos tetras. No caso aqui eu tenho o Mato Grosso, que ele é o tetra-hedge. Eu tenho aqui esses rodóstenos. Eu tenho também alguns limpa-vidro, eu tenho umas coridoras. Então eu tenho alguns peixes aqui no aquário que dá para falar um pouquinho sobre ele. Um peixe que eu vejo poucas pessoas comentando também é o comedor de algas Gold, que é um excelente peixe. E alguns vídeos que eu vi falando sobre ele, as pessoas falam até mal porque ele ataca outros peixes. Então eu quero falar sobre isso nos próximos vídeos. Então eu não vou ficar focando só na atualização do meu aquário. Eu vou começar a falar um pouco mais sobre as espécies de peixe. Ok? Então, hoje eu vou falar um pouquinho do aquário. Mas nos próximos vídeos eu vou mudar o foco também e vou começar a falar sobre os peixes. Ok? Então confere aí pessoal. Depois a vinheta e até mais. Voltando aqui pessoal. Eu quero ser o mais objetivo possível, tá pessoal? Para não prolongar muito o vídeo. Então eu vou fazer um vídeo mais rápido. Eu vou estar falando aí sobre as alterações que foram feitas no aquário. O desenvolvimento dele. Então eu adicionei nesse aquário o substrato manado da JBL. Eu tirei toda a areia de filtro de piscina. Era bom, coisa e tal. Mas é sempre bom a gente dar uma atualização no nosso aquário. Até para ficar mais elegante. O manado da JBL. Ele facilita muito o enraizamento das plantas. E isso vai ser muito bom para mim. Porque as plantas que eu tenho vão se desenvolver um pouco mais. Outra coisa que eu fiz neste aquário foi a troca do filtro. Porém a troca do filtro foi uma necessidade maior para o meu segundo aquário. Eu montei um aquário recentemente de 72 litros. Ele tem... Ele estava aí com o Zebra Head e dois Acarado Congo. Porém o Zebra Head aí, o bicho é um Lusama Bilagem da vida. Ele matou um dos meus Acarado Congo. E eu acabei desgostando. Então eu estou passando ele para frente. Porque eu quero tirar também os Acarajóia daqui. Queiro não. Já tirei. Já está lá no outro aquário. Eu coloquei os Acarajóia lá porque eu preciso colocar os meus Neons aqui de volta. Porque eu gosto muito do Neon. E o aquário parece que não é a mesma coisa sem os Neons. Então essa foi a outra alteração que eu fiz. Eu tirei os Acarajóia daqui. Apesar de gostar muito deles aqui. Mas entre eles e o Neon. Eu vou preferir o Neon. Até mesmo porque eu quero reproduzir os Acarajóia. E eles desolvavam pelo menos uma vez por mês nesse aquário. Mas não ia para frente. Porque os Tetra come. Os Barbos come. Os próprios Acarabandeira come os Alevinos deles. Então eu decidi colocar no aquário separado. Só os dois. Então eu estou aí vendendo o Zebra Red. Ele está separado no aquário. Porém. Não tem risco nenhum de. Cometer um assassinato aí no. Contra os meus Acarajóia. Outra coisa que eu fiz aqui neste aquário. Foi a adição do CO2. Antes eu estava utilizando o CO2 de garrafa. Certo? Agora eu estou com o cilindro de CO2. O que está facilitando muitas coisas. Porque o meu pH estava ficando muito ácido. Porque eu não estava conseguindo controlar. A emissão de CO2 no aquário. Então agora no período da noite. O CO2 é desligado. Porque as plantas começam a soltar. Perdão. As plantas sugam o oxigênio. Então se ficar muito CO2. Os peixes ficam em uma situação meio que complicada. Então eu adicionei o CO2 aí. Ele está ligado junto com as lâmpadas. As tubulares. Então quando liga as lâmpadas tubulares de LED. Que são as duas rosas e as duas branco frio. O CO2 liga automaticamente. Junto com essas lâmpadas aí. Outra coisa que eu tenho feito aqui pessoal. Foi a adição de algumas plantas. Porém eu não sei o nome dessas plantas. Eu perguntei até para o rapaz lá. Ele não soube nem responder. Porque não passaram o nome para ele também. Seria aquela que está nessa parte direita. De folhas largas. Eu achei a planta muito bonita. Agora vamos ver o desenvolvimento dela aí. E para os próximos vídeos pessoal. Eu quero estar mostrando para vocês o combate às algas. Eu já pesquisei bastante. Pessoas que teve experiências. Coisa e tal. Com produto. Um tipo de produto. Que ajuda aí no combate às algas. Duas pessoas que eu conheço. Que já utilizou. Deu certo utilizando esse produto. Então eu vou estar utilizando. Eu só vou dizer que é bom ou não. Quando eu utilizar. Porque muita gente gosta de falar tudo na teoria. Mas quando vai na prática mesmo. Acaba se tornando um desastre. Então eu prefiro estar. Como eu posso dizer. Fazendo as coisas na prática. Para depois estar falando se é bom ou não. Por exemplo. O manado. Muitas pessoas me aconselharam a não utilizar. Porém eu já utilizei. Eu sei que ele é bom. Por isso eu coloquei novamente aqui no aquário. Então. Tem muita gente que vai muito pela teoria. E na prática mesmo. Nem fez teste algum. E acaba dando alguns pitacos. Sem conhecer o produto na prática. Então. Fica até um alerta aí pra vocês. Quando algum opinar. Falar sobre isso e aquilo. Se já foi feito aí os testes. Na prática. Tá ok? Então pessoal. Esse produto. Duas pessoas que utilizou na prática. Dizem que é muito bom. E que deu resultado. Então eu vou fazer essa utilização também. Eu só estou tentando achar a loja que vende esse produto. Porque eu já procurei nas lojas aqui perto. Não achei nenhuma. E no mercado livre. Infelizmente aqui na minha região. Demora muito pra chegar. Pra vocês terem ideia. Chega até 18 dias. Pra estar chegando um produto. Que em outro bairro. Que da zona sul. Chegaria com 2 ou 3 dias. Pra vocês terem ideia. Eu comprei um produto em uma loja. E o período máximo. Pra chegar na minha residência. Seria de. 48 horas. E esse produto. Eu tive que buscar no correio. Depois de 15 dias. Só pra você ter uma noção. Do tempo que leva pra chegar aqui. Apesar que eu acho que isso é muita desculpa. Do correio. Porque não tem condição. Essa região aqui do sul. Da zona sul. Ser quase toda a área de risco. Então. Por hoje vai ficar. Essa observação aí do aquário. Tá pessoal. Lembrando. Só ressaltando aqui. Nos próximos vídeos. Eu vou estar falando mais sobre as espécimes dos peixes. Eu não vou abordar várias espécimes por vídeo. Então. Eu vou fazer vídeos rápidos. Falando um pouco de cada espécime de peixe. Eu vou começar falando dos peixes que eu tenho. Seria os acarabandeira. Os tetraúrio de fogo. Os mato grosso. Os sumatra. Os rodóstomos. Eu vou falar um pouquinho dos neons também. Apesar que o neon já é um peixe bem conhecido. Mas eu. Pra acompanhar o ritmo. Eu vou falar um pouquinho dele também. Eu vou falar um pouquinho do papilos crômios. Que é um peixe muito bacana. É um peixe super pacífico. Bom de se ter em aquário. Vou falar um pouquinho dele também. Eu quero falar também sobre o comedor de algas chinês. Que eu gosto muito dele. Eu tenho um comedor de algas gold chinês. Eu falo comedor de algas gold. Porque eu acabei acostumando. Mas é comedor de algas chinês gold. E eu quero estar falando sobre cada peixe. Porque tem muita gente que como eu disse. Vai ouvindo boatas de um. Boatas de outro. E acaba defamando um certo tipo de peixe. Sem nem sequer ter nunca tido um exemplar no aquário. Esse comedor de algas gold por exemplo. Muitas pessoas falam mal dele. Porém é um peixe que. É totalmente diferente do que as pessoas dizem. Eu já tive três peixes. E os três foram sensacionais. Então eu vou estar falando um pouco mais. Sobre as espécies de peixe. Então vai ser vídeos curtos. Não vai ser vídeo muito longo. Mas eu espero que sejam vídeos objetivos. No qual eu possa ajudar todos. A entender um pouco melhor. Sobre o desenvolvimento dos peixes. Ou conhecer um pouco mais. Então vai ser isso. Tá ok pessoal? Então por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu deixe um like. Deixe aí o seu gostei. Tá ok? Se inscreve no canal. Porque vai ajudar bastante a gente. Tá ok? Então é isso pessoal. Valeu. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.